Olá, pessoal! Nesta aula, quero convidar você para ampliarmos as aprendizagens sobre avaliação, especialmente buscando compreender o que é avaliar, como e de que forma podemos avaliar, o que é importante avaliar. Então, a importância desse componente curricular é enorme frente às demandas de ações pedagógicas e desafios de avaliar a aprendizagem e para a aprendizagem. São muitas as exigências feitas ao educador e à educadora quanto ao acompanhamento da construção das aprendizagens. Vale lembrar que o professor e a professora também aprendem muito com a avaliação que pratica. Como diz Esteban, a avaliação deve contribuir para melhorar a própria prática avaliativa. A avaliação é um ato pedagógico e político que envolve a tomada de decisões para a melhoria do processo. Há duas grandes concepções em torno da avaliação, avaliar e examinar. Avaliar quer dizer acompanhamento e investigação das possibilidades de aprendizagens. É uma ação dinâmica, processual, democrática e na perspectiva da inclusão. Examinar significa verificação, constatação do rendimento. Envolve uma ação pontual, com dia e hora marcada, focada em resultados. É autoritária, é classificatória, é excludente. A avaliação no Brasil ganhou maior destaque e repercussão a partir da década de 1990, que ficou conhecido como a década da avaliação. Nesse período, surgiram os primeiros exames nacionais, organizados a partir de sistemas nacionais de avaliação, com o propósito de aferir as aprendizagens em relação aos conhecimentos nas áreas de matemática e língua portuguesa. O fato é que a aferição dos conhecimentos é uma prática do exame, uma vez que avaliar é mediar os conhecimentos. Na análise de Luquezzi, a escola tem praticado a pedagogia do exame, mas nós devemos ter cuidado com a imitação de práticas excludentes, pois os modelos utilizados nos exames nacionais têm sido copiados nas salas de aula, como se fosse possível medir a quantidade de conhecimento de alguém. Não é possível medir, não é possível medir e não é possível julgar. Avaliar significa acompanhamento e mediação na construção das aprendizagens. Para avaliar, é preciso organizar um planejamento em que se definam os objetivos de aprendizagem, o conteúdo, o tema que será trabalhado, a metodologia, procedimento para fazer o acompanhamento das aprendizagens, questões, critérios de avaliação, o processo de feedback e a retomada de pontos específicos para a garantia das aprendizagens. Vamos retomar esse diálogo no próximo vídeo.